Já Cansei De ser escravo de você Duvido que você na vida possa ter A sorte de encontrar um outro alguém Que pense em você e queira só você Duvido que isso possa acontecer Então eu quero ver você se humilhar Querendo dar um jeito para voltar Mas cansei De ser escravo de você Já cansei De ser escravo de você Agora você vem dizendo que sem mim Seu coração não pode mais viver Não adianta nada o que você disser Pois nada disso vai me convencer Vai ser difícil conseguir me esquecer Mas seja como for não vou nem querer Já Cansei De ser escravo de você Já Cansei De ser escravo de você Duvido que você na vida possa ter A sorte de encontrar um outro alguém Que pense em você e queira só você Duvido que isso possa acontecer Então eu quero ver você se humilhar Querendo dar um jeito para voltar Mas cansei De ser escravo de você Já Cansei De ser escravo de você Agora você vem dizendo que sem mim Seu coração não pode mais viver Não adianta nada o que você disser Pois nada disso vai me convencer Vai ser difícil conseguir me esquecer Seja como for não vou nem querer Já Cansei De ser escravo de você Já Cansei De ser escravo de você Já Eu já Cansei De ser escravo de você Eu já Cansei